Dinheiro traz felicidade. Traz sim, senhor. Lógico que traz. Você vai ter mais conforto. Ó, delícia, ó, morar numa casa assim, mais conforto. Isto, você vai poder pagar um plano de saúde bom pra você, vai poder fazer seus exames, é, vai poder tomar as medicações, é, você vai poder passear mais, você vai poder estudar, pagar universidade pros seus filhos, uai, ter seu carro, seu iate, uai, passear, viajar. Uai, isso não é bom? Isso não é ótimo? Isso não é maravilhoso? Traz felicidade, sim, senhor. Então, vamos fazer a simpatia, né? Você vai arrumar uma imagem de alguma coisa que você queira muito, tá bom? É sua casa? É seu carro? É sua mansão? É seu iate? É o que que você quer muito, 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 muito? E vai arrumar as notinhas, podem ser de brincadeira. Todas em circulação, a de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de 2 e de 1. E vai colocar como alicerce desta foto que você arrumou. Vai, cola aí. E vai escrever, vai escrever. Dinheiro traz felicidade, vem pra mim. Eu mereço, eu quero. Obrigado, universo, por atender o meu pedido. Vamos lá? Dinheiro traz felicidade, sim. Obrigado, universo, por atender o meu pedido. Dinheiro, vem pra mim, bem-vindo. Uau! Isto. Eu tô falando muito das imagens, porque as imagens te ajudam a sentir. Porque não é só falar, é sentir. É vivenciar. É experimentar com o sentimento, como já sendo rico. Como já tendo tudo que você merece, celebrando, entusiasmando-se. Gente, é fácil. É fácil. É fácil. Eu digo que é fácil, porque é fácil. Ficar rico, milionário, ter tudo que você quer. É fácil. Tem nada difícil. É a coisa mais fácil do mundo. Tá bem? Suas escolhas, seu destino. Escolha ser rico. Escolha ser próspero. Escolha ter tudo o que você merece. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E se inscrever, compartilhar 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 e se inscrever